Estamos de volta com a sua companhia, que é o Cidade Alerta Santa Catarina. Eu, você e ela, Franciele Cardoso, que está lá na Via Express, em Blumenau, local que, nesse fim de semana, infelizmente, nós tivemos o registro de um atropelamento e a vítima não resistiu os ferimentos. É isso, Franciele. Ótima noite e a informação ao vivo é contigo. Ótima noite para você também, Henrique Zanotto. Pois é, a vítima foi Gabriel Ângel Silva Dico, de 55 anos. Ele tentava atravessar aqui a Via Express, na pista que faz sentido BR-470, centro de Blumenau, quando foi atingido por esse carro, um Voyage, com placas de Gaspar. O motorista, um homem de 36 anos, que não foi identificado pela guarda de trânsito, disse que estava indo levar a mãe para o hospital, porque ela tinha passado mal em casa. Mas, feito o teste de bafômetro, foi constatado 0,18 miligramas de álcool e, por isso, ele foi levado também à central de polícia. O homem de 55 anos atropelado morreu no local e foi retirado do corpo pelo IML. E, exatamente aqui, bem próximo de onde aconteceu o acidente, onde nós estamos aqui na Via Expressa, essa é uma via com muito movimento, né? Aqui, a velocidade permitida é de 80 km por hora, tá, Henrique Zanotto? E, bem próximo aqui onde nós estamos, antigamente, inclusive, olha que curioso, tinha uma lombada eletrônica, um redutor de velocidade. Agora, um trecho do canteiro central não tem grades, parte tem grades. De um lado fica, inclusive, um mercado atacadista, do outro lado tem empresas. Lá atrás tem uma passarela. Então, assim, para o pedestre, realmente, é difícil atravessar. Não tem muitas possibilidades. É um lugar perigoso para o pedestre atravessar de grande velocidade, porque muitas pessoas que estão vindo da BR-470 usam essa aqui como uma das entradas da cidade. E, como o próprio nome já diz, né, Via Expressa, uma pista de grande movimentação. E, infelizmente, com esse óbito registrado no começo da tarde deste domingo aqui em Blumenau, Henrique Zanotto. Porque aí, cada cidade, né, precisa...